Boa noite! Lá vamos nós para mais um vídeo, vem comigo! Aí tá tudo certo! Aí tá tudo certo! Gorizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, João, Natália Matos para mais um vídeo, sete, dezessete e quarenta e cinco, como é que você tá? Tudo certo? Temperatura aqui na cidade, dezenove graus nesse exato momento, vinte e um de junho, dois mil e vinte e três, quarta-feira. Como é que foi a quarta-feira da JMG? Vamos lá, só para vocês terem uma noção, tá? Para vocês não desanimarem, para vocês saberem que tem dias que dá muito, tem dias que dá pouco, tem dias que não dá nada, tem dias que tá normal, tem dias que não tá. Isso é o mundo no comércio, tá? De forma geral, tá? Vamos ver, começando por partes, tá? Lembrando, gente, o Jefferson... Jefferson não, o Lucas desceu segunda-feira de São Paulo, ele descarregou sábado em Goiânia, foi para São Paulo, segunda-feira ficou o dia inteiro lá em São Paulo, dia inteiro não, até meio-dia. Ficou em São Paulo, não consegui nada, mandei eu descer até Curitiba para ver se consegui alguma coisa, não consegui nada, até surgiu uns complementinhos ali, mas não quis botar, resolveu trazer, ele veio de volta vazio, tá? Chegou aqui embaixo vazio, para ver como é as coisas, né? Daí ele pegou um dedicado de Porto Alegre e entregou agora de manhã em Santa Maria. Ele carregou ontem, ele chegou de madrugada, ele chegou aqui, era terça da manhã, né? Tipo de madrugada ali, duas da manhã mais ou menos. Aí dormiu até meio-dia, aí de tarde foi carregar lá em Porto Alegre e levou para Santa Maria, tá? 215 quilos, uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês uma... Como é que se diz? Uma... Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui ele já estava voltando, era 11h13. De Santa Maria, tá? Vamos ver se tem alguma... Aqui a entreguinha dele feita, graças a Deus, né? Entregou de um aço cedo já, lá em Santa Maria. Que gurizada, aqui está o... Vamos ver, deixa eu abrir aqui. Faz, mano, aqui ó, botei uma catraca aqui e puxei a corda para lá, entendeu? E a outra catraca lá. Porque antes eu tinha amarrado aqui e ali, ó, entendeu? Só que na hora de carregar lá, eles não empurraram bem para trás aqui, ó. E daí isso aqui, ó, bom, peso que está louco, né? Eu não conseguia puxar. Mas daí no caminho ela... Eu dei uma freada com ela ali, meia brusca, e ela veio para frente. Ainda bem que não pegou no vidro, né? Mas travou, travou ali embaixo, eu acho. É igual, vou botar um paninho ali para, né? Então, bagulho ali para proteger mais ele. Essa é a bobina de Santa Maria, tá? Aí ele foi, carregou e foi para Santa Maria. Aí hoje... Ontem, aliás, me chamaram para carregar um dedicado de Guarulhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, ontem me surge 6h40 da tarde. Oi, tudo bem? Montanha está em São Paulo. Oi, boa noite, tudo sim. Continua, não está mais. Chegou ontem de madrugada. Tudo. Que pena. Eu, ah, tipo assim, né? Que sério? Amanhã tenho 78 volumes, 370 quilos, 2 metros cúbicos em Guarulhos. E... Consegue alguém para amanhã? Eu, putz, né? Pagando quanto? 2 e 300. E cabe na montana, né? Aí a gente... Bom, perdi lá de descer com a montana com esse material. Mas aí a gente carregou, né? A gente conseguiu um veículo que estava descendo. De um brother meu lá. Ditei, cara, quanto que... Ele tinha me falado que queria descer e tal, e tal. E aí, o que faz? Como é que faz? E tal, e coisa. Né? Aí eu tinha apostado, né? Avisado. Daí ele... Não? E aí, como... Como é que eu ia me fazer? Aí, não. Passou ali e tal. Eu tenho que descer e tal. Beleza. Fechamos. Ele está descendo aí para Caxias do Sul trazer esse material, tá? Gente, como é que foi a nossa quarta-feira? Então, o Lucas carregou o dedicado ontem e entregou agora de manhã, tá? Voltou o Lucas de lá, o Jefferson e o Lucas foram rapidão agora de tarde fazer um serviço na região ali para uma cliente nossa. Tirar um... Só tirar um tampão de uma mesa de vidro e tirar aquela mesa de um ambiente da casa dela e colocar para outro ambiente da casa dela, tá? 150 reais a gente cobrou lá em Novo Hamburgo. Foi os dois lá, fizeram ligeirinho. A questão de 20 minutos estava pronta, né? E aí, já... Já está resolvido, né? Carregamos um material Mato Grosso do Sul, tá? Esse material vai vir para Santa Catarina, cidade de Florianópolis. Falando em Florianópolis, também um material nós vamos descarregar, que foi carregado em Florianópolis, outro material, amanhã de manhã e aí nós corremos atrás de chapa. A gente conseguiu negociar um valor com o cliente e contratamos chapa por outro valor, tá? Ganhamos uns trocos ali, um pouquinho da coisa. Fechamos um carregamento de van, uma Tucato, já está tudo cadastrado, certo? Fechamos hoje, tá? Inclusive, tive que fazer até um contrato, não só o CTI manifesto. O cliente nos exigiu um contrato e eu tive que digitalizar, na verdade eu pedi para o pessoal aqui da equipe fazer, eu só dei uma verificada, aí peguei e mandei para o cliente, aí o cliente pediu para dar uma alterada em algumas coisas, peguei e passei as informações, aí o Jefferson mesmo redigiu, depois passou para a Priscila e aí a gente fez o contrato, um carregamento de Caxias do Sul para Goiânia, Goiás, tá? Uns materiais que vão para lá, beleza? Nós temos também um outro carregamento, esse outro carregamento que também é para Goiânia, para Goiás, tá? Que também, até eu achei que saía de Caxias, esse não sai de Caxias, esse sai de Pento Gonçalves, mas esse não é para agora, isso é só para o início de julho. Nós conseguimos fechar um carregamento que sai de Caxias e itens de escritório, itens de, a pessoa vai mudar o escritório dela, então tem um monte de computadores, um monte de notebooks, um monte de coisa nada assim, e aí eu tive que fazer um contrato, tá? Carregamos em Caxias para Goiânia, Goiás. Em Campo Bom, a gente conseguiu fechar uma mudança, só não foi feita hoje, mas foi fechada, tá? Dentro de Campo Bom mesmo, 630 reaisinho, só para você ter uma noção dessa mudancinha, 630 reais com dois ajudantes. Aí eu mando duas pessoas da JM lá descarregar essa mudança. Carregar e descarregar essa mudança, que é pouquíssima coisa também. Paguei 230 para o caminhão, cobrei 630, tá? Então, 230 eu pago para o caminhão, de 630 me sobra 400 nesse nosso carregamento, tá? Foi feito três, não, dois, dois manifestos, um desses será feito amanhã, por isso que eu achei que era três, mas um vai ser feito amanhã, o Silvio me falou agora. Foi feito dois manifestos, mas em manifesto gurizado, terceirizado, a gente não ganha praticamente nada, tá? Inclusive, provavelmente, nos primeiros dias eu vou parar de fazer manifesto terceirizado, tá? A gente vai fazer só para aqueles que a gente conhece, que já fizeram conosco, enfim, né? Que a gente sabe que não vai dar problema. Sempre é uma caixinha de surpresa, né? Chamaram as pessoas para fazer, a gente ficou meio que desconfiado, não fizemos, até porque o nosso que está na reta, até provar que fossem de porco, não é tomada, gurizada, é complicado. Gurizada e fizemos, eu estava esquecendo, um agenciamento, tá? Um agenciamento de carga, tá? Uma transportadora que a gente já carregou muito para ela com a nossa Sprinter, chamou para fazer. Se eu tinha um contato em tal região, eu já consegui ali através do frete-braço, fechei e a gente ganhou uns trocos em cima ali desse nosso agenciamento, tá? Mas, de forma geral, o dia não foi, não foi, tipo, não foi fraco. Ah, mas não foi um dia super... Opa, você não pode aparecer na câmera, senão vai dar problema. Ah, a gente... O dia não foi um dia super bom, gurizada. Ah, como a gente já está acostumado, tá? Eu tive que resolver problema de manifesto, foi feito um CTI, na verdade, é o Jeff que fez, usando o XML, usando o XML, que o cliente mandou, era um CTI de 3.600, que a gente já teria que ter recebido há dias e foi colocado o tomador errado. E a empresa não pagou, e aí tivemos que emitir um CTI de anulação, e aí para emitir esse CTI de anulação é obrigado o cliente lá, o cliente do nosso cliente, acessar o Cefaz e fazer tudo um buco-buco para ele anular a cobrança que veio para ele, para nós poder emitir o nosso, para depois poder emitir mais um para cobrar o cliente. Então, nossa, foi um correrio para conseguir fazer isso, já estávamos há dias tentando resolver isso para receber esse cliente, um cliente bom que sempre nos pagou também, né? Acho que dessa vez deu certo, se Deus quiser. O que mais hoje? Ah, eu estava quase esquecendo, Burizada. Uma mudança que vai sair de Campo Bom, tá? Ela não foi aprovada ainda, tá? A gente mandou para o cliente, ela vai ser feita amanhã de manhã ou sexta de manhã. Mandamos há pouco e a gente está aguardando a aprovação do cliente. Aí também vai ser, a gente vai terceirizar, vai mandar um caminhão fazer, né? A gente colocou uns caraminguados em cima ali. Pouquíssima coisa, praticamente nada, mas só para não dizer que a gente não trabalhou de graça em cima disso, né? E eu acho que é isso. Agora de manhã, eu vim mais tarde para o escritório também, porque eu estava, eu tinha dentista. E aí, acho que a princípio foi isso. Bastante coisa para fazer, tipo, o dia, sabe aquele dia corrido, mas que não rende muito, tá? Tivemos bastante cotações e muita gente chamando, às vezes, para... Nossa, não tem como explicar, sabe? Não tem como explicar. A gente usou o frete-braço com alguns cargamentos que nós já tínhamos, aí chamam 10, 15 motoristas, 20 motoristas para negociar um transporte, aí nunca às vezes fecha, às vezes vão entregar no dia que não pode, vão carregar no dia que não dá, tal coisa, às vezes perde um pouco de aumento no frete também, e se a gente tem, a gente consegue negociar, se a gente não tem, a gente não tem o que fazer. Então, tipo, tu senta aqui, tu trabalha o dia inteiro, tu não para, tu trabalha o dia inteiro. Se tu não se autopoliciar, tu não consegue, meio-dia, quando tu vai almoçar, tu não consegue tirar um sossego para isso, né? Nós meio que nos autopoliciamos sobre o horário do meio-dia, meio-dia às duas, eu quase não pego o celular, é só alguma coisa meio que de urgência, eu tô com ela ali, né? Mas não respondo qualquer mensagem, assim, que entra, que eu vejo que não é urgente, que não vá prejudicar nem nós, nem o cliente, nem um caminhoneiro, nem uma transportadora, né? E a gente responde quando volta, tá? Porque se a gente ficar, as mensagens, se eu for mostrar para vocês aqui, ó, como entra, vai entrando, vai entrando, ó, vai entrando, vai entrando, vai entrando, os grupos, os grupos eu não acompanho quase, eu quase não uso grupos, gurizada, eu quase não, quase não uso grupos, tá? Eu quase não uso grupos, porque é muita, né? É difícil usar, eu, de vez em quando, criar uma coisa na região ali, eu boto daí, tá? Mas foi assim, foi um dia, não foi ruim, não foi bom também, mas foi um dia, foi o dia da JM, quarta-feira, beleza? Mandando, eu também saí de manhã para, foi de manhã que eu levei o carro para lavar? De manhã, eu fui no dentista, eu vim aqui, depois levei o carro para lavar, e aí, quando eu levei o carro para lavar, e aí acontece isso, né? Chovendo lá fora, não dá para ver? Foi mandar lavar, começou a chover, mas beleza, tudo certo. Como é que foi o seu dia aí? Tranquilo? Para vocês terem uma noção, gurizada, do que que é vocês tentarem conseguir clientes diretos, tá? Nós levamos um frete, vamos falar sobre o frete de Goiânia, que a gente levou, que o Lucas levou, que ele entregou um sábado de manhã lá. Sabe de quanto que era o CTI desse frete? Tá? Eu acho que o valor acertado com o cliente lá foi um valor bom ainda, tá? O valor acertado com o cliente lá foi um valor bom. Mas sabe quanto que era o CTI? 10.800 e pouco. Um frete dedicado com a Montana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Catalão Goiás, era esse? Catalão Goiás, Catalão Goiás, isso. Acho que eu falei Goiânia, né? É, Catalão. É, Catalão Goiás. O valor que nós acertamos com o cliente foi 5.500, mais o pedágio, ou seja, o cliente pagou o pedágio no sem parar, tá? O cliente pagou o pedágio todo no sem parar, então o motorista seguiu o viagem pelo pedágio, passando sem parar, não descontava do nosso dinheiro, descontava do saldo que o cliente botou lá, mais 5.500. Deu praticamente 6.000 reais o frete, tá? O cliente pagando encargos, depois deve ter lucrado uns 3.000 desse frete. A transportadora, né? Pra vocês verem o quão importante é vocês trabalhar, se esforçarem, fazer os fretezinhos de vocês, mas pensando em um futuro próximo, vocês pegar cliente direto, tá? Isso é muito importante. Isso tira vocês de um oceano sangrento enorme. Tira vocês de um, sabe? Tira vocês lá do oceano e coloca em cima de um pedestal, onde não pega essa água suja, tá? E ali mesmo, quando vocês sobem, saem do oceano sangrento, você não vai entrar num outro oceano sangrento, mas menor, tá? Se você tem um milhão de concorrentes, é concorrentes que diz? Um milhão de pessoas, né? Querendo o mesmo frete que tu lá embaixo, quando você sobe e consegue pegar o cliente direto, você não tem mais um milhão, você tem só 100 mil, tá? E aí se você for se aperfeiçoando e oferecendo um serviço ainda mais diferenciado, você sobe de novo. E aí você tem só mais 10 mil de concorrentes, né? E assim por diante. Então, quando você consegue pegar direto, é muito melhor. Beleza, gurizada? Só pra não deixar você sem vídeo, papai do céu, abençoe você, sua casa, sua família. Hoje, amanhã, eterno e perpetuamente, tá? Siga a gente lá no Instagram, arroba jmxpresstransportadora, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar com, já falei com o site, eu quero que vocês deem uma conferida lá e me deem um feedback, o que vocês acharam, se ficou bom, se não ficou profissional, se ficou amador, tá? É só a equipe que nós contratamos pra fazer, avisar que tá pronta, a gente já anuncia aqui, tá? Beleza, gurizada? Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu vi que tem uns comentários com sugestões de vídeo, eu vou ler e vou tentar responder vocês, tá, gurizada? Deus te abençoe, inscreva-te no canal! Tchau! Tchau!